Filmes sobre política. Quais são os melhores filmes para você assistir, se divertir e ao mesmo tempo aprender mais? Separei os 5 melhores filmes de política na minha opinião e vou mostrar aqui para você, porque o final do ano está chegando, você vai ter mais tempo livre aí, você pode aproveitar para se divertir e ao mesmo tempo melhorar seu conhecimento sobre política, então fica aí que você vai se ligar. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente o vídeo se algum dos filmes que você conhecer, que você gostar, não tiverem na lista, você pode deixar aqui embaixo para uma próxima lista que eu vou fazer, algum que você goste e que eu não tenha indicado, mas também deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba aqui mais conteúdos, mais vídeos sobre análises da nossa política e também para que você aprenda a fazer política, para que você realmente saiba sobre aquilo que você está falando, afinal aqui é o melhor canal de política do YouTube. E o número 5 dessa lista que eu indico é o Mera Coincidência, que nesse momento está disponível lá no Amazon Prime, é um filme com Robert De Niro e Dustin Hoffman, ou seja, o elenco estrelado, é um filme um pouco mais antigo, mas que retrata uma situação onde um presidente dos Estados Unidos passa por um escândalo sexual, então para desviar o foco, ele contrata um cineasta, que se diz especialista em crise, mas é um cineasta, e esse cineasta cria, fakeia, cria uma guerra falsa na Albânia e tal, então assim, esse é um filme muito legal para você entender um pouquinho como funciona a política, como funciona a gestão de crise, e ao mesmo tempo se divertir, porque a história é hilária, você começa a pensar assim, cara, como é que as pessoas estão acreditando nisso, como é que as pessoas estão encarando isso, como é que as pessoas estão vivendo isso, e aí você começa a pensar assim, cara, mas no Brasil acontecem umas coisas bem parecidas. Então, Mera Coincidência, quinto lugar, Dustin Hoffman, Robert De Niro, lá disponível atualmente no Amazon Prime, uma ótima pedida de filme para você e sua família. No quarto lugar, o filme No, ou Não, Simplesmente Não, que está disponível atualmente no Globoplay, é um filme com uma história real, afinal, ele retrata o fim da ditadura de Augusto Pinochet no Chile, onde Augusto Pinochet convoca um pleibiscito para decidir, para a população decidir, se o governo dele continua, se a população diz sim, ou se a população acaba com a ditadura de Pinochet e diz não. E aí esse filme conta a história de um publicitário contratado para fazer a campanha do não. E como é interessante ver como a direita, Augusto Pinochet, tinha uma comunicação melhor do que a esquerda, do que os progressistas, e como esse publicitário chega e traz conceitos de mercado, de marcas famosas, de entretenimento para a campanha do não. E no fim, não vou dar spoiler, mas você já imagina pela história, que o não venceu muito com essa ajuda desse publicitário e com essas estratégias diferentes. Então é um filme muito legal com o Gael Garcia Bernal, é um filme que não é tão antigo, mas quando você assistir vai parecer que é antigo, porque eles já fizeram no formato de tela, até no tratamento de cores para parecer antigo, para parecer da época. Então assim, é um filme muito legal, vale a pena assistir e é a história aqui do lado, história real aqui do Chile, do lado do nosso país. Então no ou não ou no, assista lá no Globoplay que está disponível lá, é um baita filme. E o terceiro lugar é um filme de Hollywood também, um filme, olha, digno de Oscar, literalmente. O vice. Vice conta a história de Dick Cheney, o vice-presidente americano no governo de George W. Bush. E esse filme traz toda a trajetória do Dick Cheney, traz desde quando ele era um contínuo do partido, do partido republicano, alguém que carregava documento de um lado para o outro, um estagiário, até ele chegar a ser o homem mais poderoso do mundo. Sim, apesar de você nunca ter ouvido falar sobre ele, ele foi o homem mais poderoso do mundo no governo de George W. Bush, afinal ele era o grande estrategista por trás do governo. Inclusive mostra como ele inventou guerras, né? Como ele criou guerras para vender mais armas, para criar conflitos, para fazer o crescimento político dele, do grupo dele e tal. Ele articulando tudo isso, toda essa questão das guerras e tal. Então assim, mostra um político de bastidor, como age um político de bastidor, assim como muitos que tem no Brasil, que ninguém sabe o nome, mas o quanto ele é poderoso ali sem precisar colar a cara, sem colocar a cara. E o quanto um estrategista é capaz de mudar o mundo. Uma única pessoa, uma única cabeça com estratégia é capaz de mexer com a mente do mundo. Tem até uma relação esse filme, o Vice, com mera coincidência, né? Se você pensar da criação de uma guerra falsa, tal, de uma ameaça falsa e etc. Por exemplo, quando eles foram procurar as armas no Iraque, né? E não acharam armas nenhuma e a guerra começou justamente porque o Iraque teria armas de destruição em massa e não tinha porcaria nenhuma e a guerra foi inventada por ele justamente por um interesse político. Então o Vice é um filme foda, um filme top e assim, um filme muito premiado e é um filme recente. Tá lá disponível no Amazon Prime. Ah, outro fato legal desse filme é sobre o Christian Bale, que faz o Dick Cheney, né? O Christian Bale que foi já até o Batman, né? Que ele tá irreconhecível, né? Maquiado, inclusive, ele foi premiado nesse filme, né? Com o Oscar. O próprio filme foi premiado, né? Também no Oscar, com melhor maquiagem. Porque realmente ele tá a cara do Dick Cheney. Ele não faz, não parece nem de longe o ex-vice-presidente americano. Então assim, é um baita filme. Vale a pena ver. Então tá lá, vai e curta esse filme que você vai gostar. E o segundo filme da minha lista é Especialista em Crise. Esse filme, ele vem de um documentário, né? Sobre uma campanha de um candidato na Bolívia. Um candidato que ele morou, cresceu, estudou, viveu a vida inteira nos Estados Unidos. E ele tenta ser candidato a presidente da Bolívia, ganhar a eleição na Bolívia. E ele contrata uma equipe de marketing político, né? Que foi a mesma que fez a campanha do Clinton. E esses caras fazem uma campanha pra ele. Ele até falava o espanhol meio enrolado, com sotaque. Ele não tinha ligação nenhuma com o povo boliviano. Ele não tinha nem cara da população boliviana. E esse documentário retrata isso. E esse filme é a romantização, né? Eles transformam o documentário em um filme, uma história, com a Sandra Bullock. Então, não dá pra perder. E contam toda essa história, que é uma história real, que realmente aconteceu. Onde esse candidato ganha a eleição. Então, por que que é Especialista em Crise? Porque eles criam uma crise. A campanha, o marketing da campanha, inventa uma crise pra que as pessoas olhem e falem assim, a única pessoa capaz de resolver essa crise que eu nem sabia que existia, porque, na verdade, ela foi criada, essa crise que eu nem sabia que era real, é esse candidato. Ah, ele não parece comigo, ele tem o sotaque todo errado, ele nem fala igual a gente, ele nem é boliviano direito, mas vamos eleger ele. Afinal, ele é o único que sabe dessa crise e o único capaz de resolver. Só que essa crise não existia. Essa crise foi criada pela campanha. E isso foi um episódio real. Tinha o documentário Especialista em Crise, o filme, com a Sandra Bullock. Essa história é romantizada, pra que todo mundo entenda. Então, é um baita filme. Tá disponível no HBO Max. E merece você assistir. Aliás, não só você, como toda a sua família. É mais uma história, como eu falei, do no, né, do não, de uma história que aconteceu aqui do lado, né? A Bolívia é aqui do lado, mais uma história sobre política real, num filme divertido, num filme animado, num filme interessante, sobre um vizinho nosso aqui, pra você aprender mais sobre política. E o número 1 da minha lista é Tropa de Elite 2, O Inimigo, Agora é Outro. Tá disponível lá no Globoplay. Aí você vai falar assim, Lucas, mas esse filme é de política, né? Esse filme é de polícia, né? Não, o Tropa de Elite 2 é um filme de política, e um enorme filme de política, melhor que todos os outros, porque é sobre a nossa história, porque ele mostra, né, como se criaram as milícias, e como os políticos usam e abusam das milícias que tomaram conta das comunidades do Rio. Então, mostram como esses policiais, né, como esses guerrilheiros aí, esses policiais aposentados, ou policiais na ativa, tiraram o poder dos traficantes pra criar um novo crime, né? Porque eles cobram pra te dar segurança deles mesmos, né? Porque eles te ameaçam e eles cobram, eles cobram por gatonete, eles cobram por gás, eles tomam conta das comunidades, e aí o filme mostra tudo isso, quanto as milícias, como elas surgiram, como elas cresceram, e quanto elas são tão nefastas e tão ruins como o tráfico de drogas, como os traficantes. E é uma história legítima brasileira, até o uso de pano de fundo, Coronel Nascimento, né, porque o Tropa de Elite 1 ficou famoso no mundo inteiro, com o Bop invadindo as comunidades, tal, bota no saco, cabo de vassoura e tudo, mas esse filme traz o lado político das consequências disso, desse enfrentamento, né, essa guerra ao tráfico, e o quanto as milícias são nefastas. Então, assim, se você ainda não assistiu, você vai falar assim, pô, Lucas, primeiro lugar da lista, Tropa de Elite 2, eu já assisti, teve muita gente que só assistiu um, e não assistiu dois, e precisa assistir um, porque é o melhor filme de política pra mim, conta uma história brasileira, uma história real, uma história que aconteceu, e que tá acontecendo ainda, porque as milícias ainda existem, e elas estão cada vez mais fortes, elegendo deputados, elegendo candidatos, e o filme mostra tudo isso, e é importante você conhecer essa história, pra que você saiba, quando alguém ficar falando sobre milícia, miliciano e etc, por aí, você saber realmente do que se trata. É isso, eu espero que você tenha gostado, dessas indicações de filme, que eu dei pra você, né, que você tenha curtido aqui, esses cinco filmes, comenta aqui embaixo, os que você já assistiu, os que você ainda não assistiu, se você conhecer algum outro, legal, joga aqui também, pra gente conversar, sobre esse filme, né, pra gente falar sobre ele, mostra pra mim, o que que, o que que você vê de diferente, nesse filme, que você vai indicar, e quem sabe, numa próxima lista, eu trago ele aqui. Muito obrigado, por você estar aqui, obrigado mesmo, é, continue aqui, o próximo ano, será um ano ainda mais rico, de mais análises, vamos falar de tudo, que o novo governo, tá fazendo, vamos falar do movimento, dos governadores, de quem quer ser candidato, no futuro, vamos trazer estratégia, tudo, tudo sobre política, então deixa seu like, comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, pra que você receba, mais análises sobre política, e ative o sininho, pra que você seja avisado, quando eu postar aqui, porque, já disse, esse é o melhor canal de política, do YouTube, e eu espero, porque ele só é bom, porque tem você aqui, e eu espero que você continue aqui, muito obrigado, e, um feliz, 2023, pra você, e, tchau!